Tenho certeza de que você já está cansado de ouvir falar sobre a Lava Jato. Se você anda meio perdido e não entende como essa história chegou até Brasília e por que demora tanto para os denunciados serem presos, fica tranquilo que eu vou te explicar. A Lava Jato é a operação de combate à corrupção mais importante da história do país. Ela começou há cerca de três anos atrás investigando doleiros que estariam lavando dinheiro e descobriu a conexão desses agentes com empresários da Petrobras. A busca pela origem desse dinheiro levou a políticos do alto escalão de Brasília e as maiores empreiteiras do país. Políticos e diretores da Petrobras indicados por partidos políticos cobravam propina das empreiteiras para participar em obras e negócios da empresa. E os operadores, como os doleiros, faziam leve trazes de dinheiro e também se encarregavam de lavá-lo, ou seja, transformar esse dinheiro ilegal por meio de fraude. A propina cobrada, segundo a promotoria, era relativa a uma porcentagem do valor dos contratos. Uma das palavras-chave para entender a Lava Jato é a delação. Basicamente, a delação premiada é uma troca entre o réu e a promotoria. Em troca de redução ou abrandamento da pena, o acusado negocia caguetar os coleguinhas, dar mais detalhes dos esquemas e levar outros responsáveis. Mas não basta contar só quem tem culpa no cartório, precisa provar para valer. Quando a operação começou a se desdobrar lá em 2015, algumas das maiores empreiteiras do país foram pegas fazendo o que não devia, entre elas a Andrade Gutierrez e a Odebrecht. Foram as delações dos executivos dessas empreiteiras que levaram a descoberta que o esquema não rolava só na Petrobras. Mas a grana ia por baixo do pano em outros empreendimentos, como em estados da Copa do Mundo, expansão de ferrovias, obras do parque e até na construção das usinas Angra 3 e Belo Monte. Algumas delações foram verdadeiras bombas na Lava Jato. A do ex-senador petista Delcídio do Amaral, por exemplo, citou mais de 70 políticos. Outra bastante aguardada é a chamada Delação do Fim do Mundo, de 77 executivos do Odebrecht que prometem complicar a Brasília inteira. Mas não basta ser citado em uma delação para acabar na cadeia. Tem outros fatores aí. Se a promotoria achar que existem provas o suficiente, aí o citado vira réu e passa a responder na justiça pelos crimes que é acusado. Só depois de julgado o processo, se condenado, ele cumpre pena. Alguns presos ainda podem ter a prisão preventiva pedida antes do fim do julgamento. É o caso do ex-deputado Eduardo Cunha, que foi cassado e depois foi preso antes do fim do seu julgamento. Dos 38 presos da Lava Jato que estão em Curitiba, 7 se encontram nessa situação. O ex-presidente Lula, por exemplo, é réu em 3 processos na Lava Jato, mas nunca foi preso. Então depende da interpretação da justiça. A prisão preventiva, aliás, é alvo de muita crítica dos advogados de defesa, que dizem que não existe motivos para os réus ficarem presos por tanto tempo e acusam o juiz Sérgio Moro de perseguição política. O juiz Sérgio Moro, você deve estar careca de saber, é quem cuida da Operação Lava Jato a partir de Curitiba. Ele julga os processos em primeira instância. Pela lei, quem é julgado em primeira instância ainda pode recorrer à segunda instância e ao Superior Tribunal Federal para apreciar recursos relativos a esse processo. Por isso, a demora para julgar os casos. Entre alguém ser citado em uma delação e ter todas as instâncias do processo julgado leva um bom tempo. Tem também a questão do fórum privilegiado. Levar um político para o tribunal no Brasil não é nada fácil. Eles só podem responder em instâncias superiores. Então esse processo leva muito mais tempo. Se você quiser entender melhor um pouquinho sobre fórum e instância, assiste o vídeo aqui que a TV Folha já produziu sobre esse assunto para entender certinho. Dos 50 políticos que passaram pelo processo na Lava Jato, só 4 viraram réus. Pode esperar que muita lama ainda vai rolar. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais para acompanhar o noticiário daqui para frente. Se você está curtindo os vídeos, não deixe de mandar sua sugestão de tema para o próximo e segue o canal da TV Folha no YouTube que sempre vai ter mais. Um beijo e se cuida. Me liga. Um beijo e me liga.